O melhor de tudo é que é fácil chegar no Arecides Presentes. Vocês estão vendo aí as imagens aéreas e eu já estou aqui na loja para lembrar que as férias estão chegando, o tempo está seco e vai continuar seco, vai esfriar, acordar um pouquinho. Você encontra também luvas e tudo mais aqui no Arecides Presentes. Mas as férias estão chegando, a criançada quer brinquedo novo e você sabe que vai ser aquela choradeira. Então, vamos mostrar qualidades a você. Vamos mostrar um pouco de tudo, o Lucas está mostrando dos dois lados tudo que você encontra no Arecides Presentes em relação a brinquedos. E sabe o que é legal? Toda semana chegam novidades. Aqui eu estou vendo, tem linha do Patati e Patatá passando pela Turma da Mônica, Estou vendo linha Bob Esponja, é o Mundo Bita, tem o Dursinho Puff, tem a Patrulha Canina, tem quem mais temos? É toda a linha da Patrulha Canina, viu? Tem o Cavalinho Musical, tem a Galinha Pintadinha, tem jogos. Jogos porque a criançada, o que acontece? A criançada vai se junta em casa. Quer a barraca para a criançada? Você encontra também no Arecides Presentes. Quer encher a barraca de bolinha? Também tem no Arecides Presentes. E os jogos que a criançada gosta, independente da idade, também estão no Arecides Presentes, que tem a maior variedade, viu? E são todos jogos bons. Os jogos, sabe aqueles jogos que nunca a gente vai esquecer? Tipo banco imobiliário, você encontra aqui. Mas também tem essa linha especial para as crianças curtirem as férias, que melhora, são brinquedos criativos e participativos para a primeira infância, eles melhoram a memória cognitiva e tudo mais. São brinquedos especiais e vale a pena você encontrar toda a linha aqui no Arecides Presentes. Falando em toda a linha, dá uma olhada nessa delícia. Para você que gosta, até para você que não gosta, aprende a gostar. Porque aqui não é aquele que fica com cheiro de queimada. Aqui é aquele que deixa o cheiro que você gosta. E é de verdade, viu? Tem desde os difusores de aroma da linha da koala, mas esses incensos que você encontra aqui no Arecides Presentes, por R$ 1,99 apenas, são os bons. Dos bons. Esse aqui é uma delícia, viu? Pode ter certeza. Olha, que engraçado, está do lado do de Arruda. Então, só vou gastar todo o meu dinheiro aqui hoje, mas também vou comprar um chama-dinheiro. Pronto. Você vem aqui e vai comprando. Você compra o de Arruda, que é controle gordo, carinha, afeto. Mas aí não esqueça de comprar o chama-dinheiro também. Citronela é bom, viu? Ajuda a afastar a musquita dengue e tudo mais. No Arecides Presentes, você encontra os perfumes árabes, não esqueça disso. E por um preço que você não encontra em lugar nenhum, porque o Arecides Presentes não enfia a faca, ele é parceiro. Sim. Pagando a vista, o desconto é enorme. Se quiser parcelar, muda pouco. É sempre quando você vê aqui no avista e a prazo, está vendo? Aqui estão os melhores perfumes que você pode ter acesso em Jaú, você pode ter certeza que estão aqui. Porque tem mais. Tem linhas de todos os tipos de linha, inclusive, Jupe, tem Ferrari Black, tem o Animal. E todos esses perfumes você encontra aqui. Também encontra a linha da Marrogan, inclusive a linha da Simone Mendes. Você encontra no Arecides Presentes. Voltando a falar com a criançada, lançamento chegou também a BB Real. Ela é exclusiva. BB Real exclusiva. E tem tudo que você imaginar para a hora que você precisar no Arecides Presentes. Então, eu faço o seguinte, você de Jaú já sabe onde fica o Arecides. Não sabe onde fica? Está jogando dinheiro fora, porque não está comprando o que é bom. O Arecides Presentes fica aqui na Rua José Ortigosa. Você de fora, coloque no seu GPS no sábado. Venha para cá, que eles estão aqui abertos no sábado de manhã. Venha já de manhã para garantir tudo o que você precisa com a qualidade que você só encontra no Arecides Presentes. Afinal de contas, tudo o que você precisa, com a qualidade que você merece, no preço que a gente tanto procura, só tem no Arecides Presentes. O Arecides Presentes. O Arecides Presentes. Obrigado.